Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist ventiladores muito econômicos, onde você acha mais vídeos desse ventilador. Gente, ventiladorzinho Tesla, olha, realmente, olha, já aviso que não, eu não vou ter uma resposta para esse vídeo, então eu vou precisar da ajuda de vocês para ter uma resposta nesse vídeo. Então, se você estiver procurando uma resposta para esse vídeo, eu espero que nós tenhamos comentários de pessoas que já tenham ele há um bom tempo, né, mesmo, depende do tempo, né, porque depende muito do uso. Se você usa o dia inteiro, um mês de uso, já é muito mais do que aquela pessoa que nem eu, por exemplo, que uso pouco e que daí um ano não vai significar muita coisa sobre a vida útil do motor, porque eu vou usar pouco nesse um ano, né, e aquela pessoa que usou o dia inteiro durante um mês, dois, três meses aí, vocês vejam, se você usar quatro meses o dia inteiro, vai ficar equivalente a uma pessoa que usou oito horas aí, mas o ano inteiro, né, você só usou quatro, mas com mais ou menos equivalente, é alguma coisa assim, eu preciso fazer as contas, eu estou sem calculador aqui, é algo assim. Então, a dúvida é essa, é um motor de escovas? Eu acredito que seja, né, eu acredito que seja um motor escovado, de escovas. Você fala, mas qual o problema de ser um motor escovado, já que a gente tem ele em motores, em muitos motores aí, retífica, parafusadeira, furadeira, vários outros, tudo usa motor de escova, dura bastante, qual o problema então? Então, essa é a minha dúvida, que eu gostaria que alguém me respondesse. Você vai me falar, mas como é que eu vou saber responder? Fácil, se você está usando ele há um ano, dois anos, né, deixa nos comentários, quantas horas mais ou menos você usa por dia, seis horas, oito horas, né, você usa para dormir, oito horas aí, deixa ligado, já está dois anos funcionando, né, usa na velocidade mínima, na máxima, é interessante saber, porque por ser um motor escovado, eu acredito que se você usar na mínima, vai haver um desgaste menor das escovas do que se você usar na máxima, né. Então, novamente, qual o problema dele ser escovas? Pode ter um problema, ou pode não ter? Eu não vou saber responder. Seria melhor um motor mais moderno? Seria. Mas como ficaria o preço? Na questão do preço, realmente, a última vez que eu vi ele, o preço estava muito alto, na minha opinião, mas muito, muito alto mesmo, né. Eu não sei o motivo, não sei se houve uma melhora, porque a grade está diferente dessa, tem algumas diferenças, não sei o que aconteceu, mas o preço estava muito alto, realmente, na minha opinião, né. E não sei se continua o mesmo motor. Então, o problema, ou não, tudo depende, é a escova. As escovinhas do motor dele vão tendo um desgaste, porque elas ficam no induzido nele, comutador, eu não sei o nome dessas coisas, mas elas ficam tendo um desgastezinho, né. E cada vez que ele roda, acontece um desgaste nessas escovas, né. Aí a dúvida é, você vai falar, poxa, mas tem retífica que tem aí mais de 30 mil rotações por minuto, né. E ele, a rotação dele é baixa? Eu não tenho medidor de rotação, mas a rotação dele é muito baixa, na minha opinião, ele faz pouco vento, né. Você fala, poxa, você quer comparar 30 mil rotações com isso? Com a rotação pouca dele, que eu não sei quanto é, não faço ideia. Quero, quero comparar sim. Sabe por quê? Porque aquela rotação de 30 mil por minuto, da retífica, você vai usar um pouco, vai parar, né. Não vai ser um uso constante. Mesmo que seja um uso constante, você acaba parando, né. Não fica ligada 24 horas direto ou 8 horas direto. É difícil isso acontecer, né. Só se for uma fábrica, alguma coisa assim. Mas aqui vai ficar ligado direto, não vai ter pausa. Vai ficar ligado, ligado, ligado. 8 horas por dia, 16 horas por dia. Tem pessoas que usam o dia inteiro, que trabalham em casa. Como vai ficar essa vida útil do motor? Como vai ficar essa durabilidade de um motor que é de imã? É legal ser de imã, porque a gente pode ligar na bateria. A gente pode ligar até uma bateria de lanterna. Uma bateria de notebook, de lanterna, que foi retirada de notebook. Dá pra ligar, né. Você acha vídeo dele aí no canal. Então, é legal você poder fazer tudo isso. É muito importante, né. Tem muitas pessoas usando esse ventilador. Com projetos aí de painel solar, essas coisas. Eu uso, quando acaba a luz, eu coloco umas duas bateriazinhas dessas, né. E daí, quando acaba a luz, me ajuda muito esse ventilador. E eu uso os pequenininhos também. Mas quando fica mais calor, eu acabo usando ele. Porque mesmo ele fazendo um pouco menos de vento do que os pequenininhos, na bateria, pelo menos nas baterias que eu uso, ele faz menos vento, tá. Aí, como é mais largo aqui, a hélice é maior, acaba dando uma refrescada melhor, né. Mas, novamente, peço, realmente, se você é inscrito ou não no canal, se você está conhecendo, mesmo que você esteja conhecendo o canal agora, coloque nos comentários, pra ajudar quem está querendo comprar esse ventilador, né. E quem já comprou ele, e agora está pensando, puxa, eu paguei um valor que realmente foi muito alto. Eu não sei se vai melhorar esse valor dele, né. Mas agora, no momento que eu estou gravando, está muito alto, tá. Eu ainda vou demorar uns dias pra postar esse vídeo, tá. Eu tenho uns vídeos aí pra postar na frente dele, tá. Então, ainda vou demorar realmente uns dias pra postar. Pode ser que quando eu poste, o preço já tenha abaixado. Aí vocês falam, poxa, mas você está falando que o preço está alto. Então, eu estou explicando, tá. Agora que eu estou gravando, o preço está muito alto, né. Mas, independente do preço, gente, perdoem que está bastante barulho na rua. Independente do preço, como vai ficar a vida útil do motor, né. Será que vai durar bastante? As rotações dele são muito, muito mais lentas do que uma retífica. Uma parafusadeira, por exemplo, tem 1.500, 1.300 rotações. Eu não acredito que ele chegue nisso. Não acredito mesmo, tá. Eu não sei se for, talvez, 500 rotações, 700. Talvez eu esteja até exagerando, porque eu não tenho medidor. Eu não tenho como saber, né. Mas a dúvida de todo mundo é essa. Como vai ficar? Será que ele vai durar? Por quê? Por causa desse desgaste das escovas, né. As escovas vão desgastando pra fazer esse contato pra ele funcionar, né. E como é que vai ficar isso? Deixa eu colocar a bateria aqui pra gente ver. Ó. Ó, não tem fio, não tem nada aqui nele, tá. Aí eu vou colocar a bateria. Ó, já começa a funcionar. Tá vendo? Bateria. Vou tirar a bateria. Pronto. Ele tem isso de legal, mas tem essa outra parte que realmente deixa a gente na dúvida. E esse motor, quanto vai durar? É de escovas, né. Quanto ele vai durar? Será que vai haver um desgaste muito rápido por ser contínuo? Ou será que não vai ser tão rápido, já que a rotação dele é lenta? Na minha opinião, é uma rotação lenta, né. Se a gente comparar com retífica aí, né, de 30 mil RPM, 25 mil RPM. Eu não sei qual a rotação dele, mas eu acho baixa. Então, será que não tem um equilíbrio, já que a rotação dele é mais baixa e daí vai durar bem? Eu não sei, porque eu só uso ele quando acaba a luz, tá. Eu só uso ele, daí eu coloco a bateria nele e tudo. Quando não acaba a luz, eu prefiro usar o uso de tomada, né. Tudo bem que ele é bem mais econômico, mas faz pouco vento, comparado com o uso de tomada de 40 centímetros aí, né. Gente, me perdoem realmente eu não saber uma resposta pra vocês, tá. Eu tenho essas dúvidas e eu espero que realmente nos comentários alguém esclareça pra gente se ele durou pelo menos um ano, né. Com o preço que tá hoje, eu acho que uns 3, 4 anos aí no mínimo deveria durar. Você fala, mas é pouco. Olha, gente, os ventiladores de hoje em dia estão durando pouco, tá. Os ventiladores aí mais acessíveis, né, dura 1, 2 anos aí, às vezes acaba a garantia, dias depois já estraga. Então tá assim, né. Se um ventilador hoje durar 2, 3 anos, é muito, mas o preço dele realmente tá muito elevado, né. Agora, pelo menos, né, agora tá elevado. Como eu disse, que eu tô gravando, eu tô achando elevado o preço dele. Pode ser que diminua, eu espero que diminua, né. E não sei se houve alguma mudança na qualidade, no motor, não sei. Mas realmente eu achei o preço alto, né. Da época que eu comprei ele, aumentou muito. Então a dúvida é essa. Será que vai durar? Quanto tempo vai durar? Você vai falar, mas eu comprei, o dois dias depois quebrou. Gente, defeitos acontecem em todas as marcas, por mais caro que seja. Ou seja, eu quero saber daquele que veio sem defeito, que com defeito vai quebrar rápido mesmo. Aquele que veio sem defeito, quanto durou? Você já tá 6 meses usando? 1 ano, 2 anos, né. Deixa nos comentários que vai ser importante pra gente saber se realmente vale a pena pagar o valor dele, né. Se realmente ele vai durar, né. E, bom, é isso amigos. Eu espero que o vídeo seja útil, mas não foi útil. Eu sei que não foi útil porque eu não sei as respostas. Mas eu espero que ele fique útil ao longo do tempo com comentários. Que eu espero que alguém ache esse vídeo e fale se tá durando, né. Ou algum técnico, ou alguma pessoa que tem experiência com motor de escovas, fala, olha, não vai durar nada por causa da continuidade. Ou vai durar porque não tá com a rotação muito alta, né. Deixe a sua opinião. O que você acha desse fato dele ser realmente de motor de escovas, né. Tamanho da escova? Não sei o tamanho da escova, porque isso também influencia. Se for, né, quanto maior o tamanho da escova, mais vai durar, né. E, mas é isso amigos. Então é isso. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. E você encontra vídeos desse ventilador na playlist Ventiladores Muito Econômicos. Olha lá. Tesla, economia de energia. É isso aí amigos e até mais. Tchau. Tchau.